Moleque, na moral, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Fazia muito tempo que eu não lia um livro tão... Como eu posso dizer? Esclarecedor. Acho que esclarecedor é a palavra. E eu fico um pouco chocado assim, porque toda vez que eu pego um livro desse pra ler, eu sempre relembro o porquê de eu gostar tanto de literatura. O porquê de eu ter feito da literatura a minha personalidade ao longo dos últimos 10 anos da minha vida. E assim, caras, apesar de ser bem diferente do que eu li quando eu comecei a ler, né? Esse tipo de livro aqui me faz lembrar aquela sensação de descobrir a literatura. Aquela sensação de descobrir um outro universo, de descobrir um outro mundo. E de se colocar no lugar do outro e viver uma vida que você jamais vai viver. Quer dizer, jamais também não, né? Porque eu sou do time que nunca... Nunca diz nunca. Sério, caras. É assim, eu acho que esse livro, apesar de toda tristeza, apesar de toda magia no sentido do negativo mesmo da coisa, me deixa feliz. A experiência de leitura desse livro me deixa feliz. Fala, galera, beleza? A quem tá falando é o Alec. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do vlog Um Bookaholic. Hoje a gente tá aqui pra conversar sobre a nossa leitura de abril do Clubinho dos Inscríveis. Nada mais, nada menos que o Parque das Irmãs Magníficas da Camila Souza Vilada. Mas antes da gente começar esse vídeo de fato, caras, eu vou pedir pra você curtir esse vídeo e se inscrever aqui embaixo. Esse vídeo tá saindo às 10 horas da manhã da terça-feira e, como vocês sabem, é naquele esquema, né, moleque? Tira uma foto, um print da tela, assistindo aqui o vídeo, posta no Instagram, lá no seu story, e me marca, arroba Um Bookaholic. Eu vou repostar todo mundo. Eu quero estar presente no seu almoço. Eu quero fazer parte desse momento. Tira uma foto e posta no story, beleza? Que eu vou amar ver vocês almoçando comigo. Ah, e assim, aproveita pra comentar o seu almoço aqui, por favor, que eu vou adorar ficar comentando o seu almoço. Eu vou dar uma nota pro seu almoço. Deixa aqui embaixo o que você tá comendo. Conta aqui pra mim. É miojo? É lasanha? É estrogonofe de carne? De frango? Vegane? De abóbora? Não sei. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Muito obrigado. E um último recado antes da gente seguir é que eu queria lembrar pra você aí que o link de compra desse livro tá aqui embaixo na descrição e que comprando através desse link você ajuda muito o meu canal e não paga nada a mais por isso, sério. É um jeito muito bacana de você patrocinar o meu conteúdo sem tirar nada a mais do seu bolso. Mas enfim, bora lá. Como eu falei pra vocês, essa aqui foi a leitura de abril do Clubinha dos Inscríveis. Eu não poderia ter ficado mais feliz com essa leitura. É sério. Eu tô um tempo pra ler esse livro, assim. Eu acho que um tempo razoável. Em torno de um a dois anos, mais ou menos, que eu coloquei esse livro na minha lista de leitura e tava protelando pra ler. Eu acabei comprando por causa do Clubinho mesmo. Pra você que não conhece, essa aqui é uma história que ela é uma espécie de autoficção. Peronomúcio. O espanhol da gata que tá em dia. Gostasse? Pra você que não sabe, que não conhece, enfim, a autora Camila, ela se identifica como uma travesti que é uma identidade transfeminina. E ela nasceu na Argentina. A Camila viveu poucas e boas. Camila, autora Camila, personagem aqui, elas se misturam um pouco. Você não sabe qual Camila exatamente está falando. Tendo em vista que o nome da protagonista também é Camila. Ela também é uma travesti. Viveu e nasceu no mesmo lugar que a autora. E viveu coisas muito parecidas com ela ali na infância. Mas a linha que separa quem escreve e quem tá sendo escrita é muito tênue. Ela vai se confundir várias vezes. Metiu a mão no microfone. A Camila, que nasceu sendo lida como homem, inclusive logo aqui no começo, tem o nome morto dela. O que eu achei muito curioso. Porque o nome dela tá aqui no prefácio. Logo na primeira linha. Christian Omar. Camila nasceu sendo lida socialmente como um cara. E ainda como um cara, ela passou por poucas e boas. Desde a infância, mesmo. Se pra gente, que é lido como homem, se entende como um homem, por enquanto, né? A gente nunca diz nunca, como eu falei no começo do vídeo. Imagina pra uma pessoa que tem um segredo que ela guarda tão profundamente dentro de si. E que mesmo que as outras pessoas saibam desse segredo, elas ignoram completamente. Esse segredo é ignorado por todos. E até pelo espelho. Imagina como é a vida de uma pessoa dessa. Sendo completamente rejeitada, não entendida, ignorada, invisibilizada. E que no fim das contas vira estatística. Porque Camila acaba parando nas ruas. Vivendo da prostituição e da venda do próprio corpo. A Camila, a autora aqui, ela vai ser muito sincera, moleque. Então ela vai falar, assim, detalhes muito sórdidos. Detalhes muito difíceis de ler mesmo. Sobre como ela começou a vida dela na rua. Sobre como foi esse processo de começar a se prostituir. E muito tempo depois, como ela foi fazendo seu nome ali na cidade, né? Mas pra além de tudo isso, pra além da dor, Esse livro tem um sentido todo mágico também. Como assim um sentido mágico, moleque? Esse livro aqui, ele beira o realismo mágico. Sério. E essa é uma coisa que eu não sabia antes de ler esse livro. A autora vai se fazer valer aqui de várias metáforas. De pessoas sem cabeça. De uma das travestis aqui, né? Que é meio que a cafetina dela. Que tem mais ou em torno ali de 170 anos. A gente tem um bebê que faz os olhos das pessoas brilharem. Tá ligado? Esse livro, ele é muito interessante nesse aspecto. Ele tem uma estrutura narrativa que eu não tava esperando. De verdade. Logo no comecinho da história. Se não é spoiler, pode ficar tranquilo, tá gente? A Camila, a personagem, vai encontrar um grupo de travestis que vai acolher ela. Porque, né? Elas precisam andar juntas. Porque afinal de contas, elas podem sofrer algum tipo de violência. Elas são expulsas de casa e não tem onde dormir, não tem onde morar, não tem o que comer. Então, elas funcionam meio que como uma sociedade mesmo. E a Camila, protagonista do livro, vai encontrar, então, as irmãs magníficas. Que é um grupo de travestis que tem ali como representante a Tia Encarna. Eu não sou muito bom com nomes, enfim. Desculpa. Que é simplesmente uma das melhores personagens do livro. Ela vai ter aqui uma posição de mãe mesmo. Ela que vai cuidar dessas meninas. Que vai dar um lar pra elas. E toda forma como esse quase microcosmo que a autora vai construir aqui dentro funciona. É, caras, é lindo. Mesmo. Apesar de toda tristeza. Esse livro, apesar de falar sobre as feiuras da vida de uma travesti que vive da noite. Apesar da feiura, a autora encontra beleza no meio disso tudo. Sabe aquele ditado da flor que nasce meio ao lodo? Pois é. Então, dessa situação horrorosa que elas terem que viver na noite, surge a flor que é as irmãs magníficas. Sério, caras, é simplesmente uma das coisas mais lindas que eu li, a amizade delas. E como vai funcionar, obviamente, com todas as suas brigas. Obviamente, com todas as suas intrigas. Porque, afinal de contas, isso aqui é um relacionamento real. E relacionamentos reais. Tem briga, tem intriga, tem desentendimento. Não poderia ser diferente. Apesar de tudo isso, é belo. Chega a ser belo mesmo. Acho que belo é a palavra. Até o momento em que elas estão, na noite mesmo, procurando caras pra, enfim, pra quem se vender e etc. Até disso, a autora consegue extrair beleza. Soa meio mórbido, eu acho. Mas é a verdade, assim. É belo o jeito que ela narra. Tem um negócio meio místico, sabe? Parece meio fantástico. O jeito como ela descreve o grupo andando pelo parque. E a forma como elas se movimentam. Como elas zig-zagueiam. Isso é uma palavra? A gente... A gente... Como? Julga? Não sei. É um verbo? A forma como elas zig-zagueiam aí, pela cidade também. É como... Eu sinto, pelo menos, parece uma coisa meio mística. Assim, sabe? Um dragão andando pelo rolê. Inexplicável. Inexplicável, sério. Vocês precisam ler isso aqui pra entender do que eu tô falando. E assim, eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Mas esse livro é muito mais do que a história de uma menina que vive da noite. Porque, ao mesmo tempo que ele é isso também, ele é a história de um grupo de meninas. Ele é a história de um grupo de meninas que adota um bebê. É a história de uma mulher, de uma travesti, né? Que adota várias outras travestis. É a história da vida como ela é. Tá ligado? Com seus bônus e os seus ônus. Gente, é muito bom. Sério, muito bom mesmo. Eu já comentei com vocês algumas vezes aqui no canal, né? Mas eu tenho uma questão com gênero. Eu sou lido socialmente como homem cis. Porque me apresento pras pessoas como homem cis. Mas eu tenho uma questão com gênero, assim. Eu não ligo pra gênero. Definitivamente. Inclusive, se você olhar nas minhas redes sociais, os meus pronomes estão lá. Ele, dê-lo. Porque eu, de verdade, não ligo pra gênero das pessoas, nem pro meu. Eu não me importo se me chamam de ele e dele. Não me importo se me chamam de elude-lo. Não me importo se me chamam de ela e dela. De verdade. Ao mesmo tempo que eu não me sinto à vontade pra chegar e dizer pra vocês. Ah, eu sou uma pessoa trans. Ah, eu sou não binário. Ah, eu sou uma mulher trans. Eu não me sinto à vontade pra isso. Porque eu sinto que, da mesma forma que a caixa do cara cis padrão não me abraça. Eu sinto que nenhuma outra caixa. Até que a ausência da caixa, nesse caso, passa a ser uma caixa. Também não me comporta. Também não me sinto pertencente. A falta do pertencer. Não faz algum sentido. E eu tenho uma coisa com gênero, né? Desde muito novo, assim. E esse livro foi um abraço, caras. Esse livro foi um acalento. De verdade, assim. É inexplicável o que eu senti com esse livro. Mesmo que torna a dizer, seja muito triste. Seja muito pesado. A forma como essas meninas se enxergam. A forma como essas meninas se apresentam, se portam, se impõem. É bonito. É bonito, sabe? Delas com elas mesmas. E eu vou ter que dizer pra vocês, assim. Muito me abrindo aqui agora, tá, gente? Chega a ser um pouco assustador, às vezes. Quando eu vejo a Camila tendo alguns pensamentos que passavam na minha cabeça também. Quando criança. Na minha cabeça de pessoa socializada como um homem cis, né? Assim como Camila no começo da vida. E, cara... Um pouco assustador. Um pouco assustador. Vou ter que estar dizendo pra vocês. É uma história muito bonita. É uma história muito bem escrita. E é impressionante, assim. Como uma história que é escrita, que se passa do outro lado do oceano. Também ecoa coisas que meninas travestis passam aqui também, sabe? Que meninas aqui no Brasil sentem. De acordo com vídeos que eu assisto. De pessoas trans. De acordo com documentários que eu assisto. É surreal, gente. De verdade. É mágico. É mágico, tá? Eu não sei se esse vídeo fez muito sentido. É um pouco complicado pra mim falar sobre esse assunto. Mas esse é um livro que é muito importante pra mim. Foi muito importante pra mim. E eu acredito que vai ficar comigo durante um tempo, assim. É, o que Camila faria. O que Camila estaria fazendo. De verdade, caras. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler. Que vocês leiam. E que vocês amem. Tanto quanto eu amei. O Parque das Irmãs Magníficas da Camila Sousa Vilada. Não, mas era isso, caras. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei. E se inscreve aqui embaixo, tá bom? Não esquece também de apoiar o meu projeto no Catarse. Isso é muito importante. Ajuda pra caramba a financiar a minha produção de conteúdo. E me permitir viver com conforto e com dignidade. Já é? Mas era isso, caras. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.